Este truques e dicas agarramos no FIFA 18 para viajarmos até o maior torneio de futebol do mundo. O 2018 FIFA World Cup na Rússia. Bem-vindos a mais um truques e dicas do Salão de Jogos para a BTV. Desta vez rumo ao Mundial, na companhia do FIFA 18 e do novo update. O 2018 FIFA World Cup na Rússia. Temos então a oportunidade de jogar a fase de grupos, chegar até à final, levar a nossa seleção, se Deus quiser, até essa mesma final e vencê-la e trazer o Caneco para Portugal mais uma vez. Depois do Euro, o Mundial era tipo mel. Vamos lá tentar. Tal como a Espanha fez. Tal como a Espanha fez. Porquê é que nós não podemos fazer? Somos mais pequeninos, mas somos um povo cheio de energia. Temos o melhor do mundo. Temos o melhor do mundo. O melhor do mundo também é poder jogar, então, não só a fase de grupos, mas poder também jogar o FIFA World Cup Ultimate Team. Apenas com os jogadores das seleções, mas com algumas alterações, nomeadamente, por exemplo, na questão da química, em que agora passa a ser por regiões, correto? Agora é regiões. Temos a América do Sul, América do Norte, África, Europa, Ásia. E os jogadores, basta que sejam nessa região para ganharem química. Exatamente. Como era, por exemplo, com o clube e nacionalidade, agora é uma questão de região. Exato. Podem escolher a vossa seleção favorita e criar, então, a vossa equipa perfeita para o FIFA Ultimate Team. Depois tem o torneio online. Podem também recriá-lo com vários jogadores online. Os amigáveis online. Há também os amigáveis online. E há também a recriação mais personalizada dos torneios. E o pontapé de saída normal, que é aquilo que vamos utilizar, em que vamos recriar aqui rapidamente um Portugal-Espanha. É o primeiro jogo da fase de grupos e talvez o jogo mais importante também da fase de grupos, que é o mais difícil, teoricamente. É quase como a final antecipada, se a gente pensara bem. Exatamente. Se fosse do Euro, então, ainda mais final antecipada seria. Vamos jogar, então, com a mesma recriação, seja do design do FIFA World Cup Russia, seja com os estádios, seja com a bola, seja com os árbitros, com os ícones, seja também com... As caras que estão altamente. As caras. Todos os jogadores que, por exemplo, no FIFA 2 não estavam ainda recriadas nas seleções estão todos. A recriação dos próprios hinos, do próprio ambiente. Até os mesmos espectadores têm as bandeiras pintadas nas suas caras. E os próprios comentários dos comentários do Alan Smith e do, não me lembro o nome dele, David, qualquer coisa, não é? Sim. Também estão... Nota-se que estão apropriados para o Mundial. Apropriados para o Mundial, não é? Foram também eles atualizados. Exatamente. Muito bem. Vamos lá, então, tentar fazer uma boa figura. Aí vai o Ronaldo. O que é que o Ronaldo vai fazer? Fintas, não é? Fintas. Vai já arrematado aqui. Isso mesmo. O Ronaldo pode fazer tudo, não é? Quer dizer, a gente já sabe como é que é. Já sabe. Que dali pode ser sempre qualquer coisa especial, não é? Um pontapé de bicicleta, nem que seja depois recriado por o Bale. Como foi no final da Liga dos Campeões. Oh, vou arrematar daqui. Já é a segunda defesa que o David Derrê tem que fazer. Já estamos aqui a fazer o... Que pressão que Portugal está a fazer! Vamos ver! Ui! O final está com o Bale dos Campeões. O final está com o Bale dos Campeões. O final está com o Bale dos Campeões. Ah, o que é que é? Ah! Ah! Foi a bala lateral para seguir. Carangou! Ah! Ah! Mas... Mas a Espanha não está a respirar. Vem para isto. Ah, não dá, não dá. Está ao pedrado xis. Não! Não! O Ronaldo já vem com dois na bola na barra. Há um fora de jogo. O Cédric, mas o João Mário mandou outra bola à barra. Já são umas quantas. Está a recuperação já. Em andamento. E aí vai mais um remoto de Ronaldo. E aí está! Finalmente! Teve de ser o Cadeiro, mas é a meter a bola lá dentro, porque eu só andava a meter a bola nos Poscos. E aí está o melhor do mundo. Aí está a repetição. Lavar tudo à frente. A ser um bocadinho egoísta, mas o que interessa está lá dentro? Ah, não há egoísmos. Desde que a gente ganha, está tudo bem. Não há clubes, não há nada. É só a nossa querida bandeira. Nós vamos aqui apenas a fazer a primeira parte por questões de tempo, mas queríamos, de alguma forma, dar tudo para que levássemos, pelo menos, a seleção à vantagem neste primeiro período. E mais do que a vantagem, estamos a esmagar a nível de pressão ofensiva aqui a Espanha. para Cristiano Ronaldo. Ah, quase que saia-se bola por cima. E para João Mário, ainda bem visto. Um bocadinho outra vez na recuperação. Bola para a direita para Cédric Soares. Bernardo Silva já foge, mas um excelente corte de David Silva. Bola outra vez para Bernardo Silva. Aparece a festa dos Silvas. Agora ali para ir a bola. Daqui a uns anos, ainda são jovens, há de haver ainda bastante Silvas durante algum tempo. Sim, Silva também é um nome tradicional quase português, não é? Quase como os dias. Aliás, há um dia neste Mundial, que é o Rubén. Sim, é verdade. Pode ser que dê sorte. Agora a Espanha está a conseguir ter um bocadinho mais para o Cebol. Nós queremos que Portugal tenha uns bons dias. Exatamente. E aí vai Ronaldo. Faz-se a tabela com o André Silva. E põe-se a correr que nem o maluco. Boa bola. Bem jogado, Ronaldo. Quase que a apanha. Mas há uma boa recuperação. Quase. Mas há ali uma fala. Muita pressão, muita pressão. Mas tem que ser assim. Cartão amarelo. Senhora Ironman. Não havia necessidade, não é? Acho que é demais. Acho que já é um bocadinho demais. Estamos a 10 minutos do final da primeira parte. Também quase na reta final deste Turcos e Dicas. Mas que queremos... A ver se ainda metemos lá mais uma batata. E não sofremos nenhuma. botar do time, Carvalho. Boa bola. Boa bola. O que conseguimos por 6 minutos? Boa bola. Numa lá para cima. Sai a jogar. Sai a jogar. Sai a jogar. Sai a jogar. É por cima. É um jogado. É João Amaro. Já correu pela linha. Já se livrou. Vai Ronaldo. Ah, muito para trás, desculpa Gadeiros. Ali o Sol a não se ver muito bem, a não ajudar. João Mário já na recuperação. Mete para João Moutinho. João Moutinho, coitadinho, não aguenta ali a carga de ombro. É pequenito, coitadinho. Ah, muito poucação, Rui Patricio. Mas fora jogo, fora jogo. Rui Patricio defendia. Tempo extra, dois minutos. Vá, vá. Bora lá para cima. É mesmo, bom mesmo. Completamente lá para cima. Parecia o Ederson. Com aquele remato fortíssimo. Quase a chegar no final da primeira parte. A ver se aguentamos que Portugal fique em vantagem frente à Espanha. E aguentamos. Portanto, golo do Ronaldo. Isto é quase como ao povo. Já fazemos essa aposta. Mas fazemos só a aposta para a primeira parte. Que é para não dar muita raia e para não dar azar à seleção. Esperamos que a nossa seleção chegue o mais longe possível. Não exigimos a final, mas estamos a torcer para que isso aconteça. E que haja grandes jogos, também é importante. Exatamente. Já sabemos que o Mundial da Rússia joga-se também no FIFA 18 com este update gratuito. e nós também tivemos aqui de dar uma força à seleção. Força à seleção. No próximo Truques e Dicas, os Zombies estão de volta no novo exclusivo da Microsoft, que tem sido um sucesso entre os jogadores. Chama-se State of Decay 2. Por isso, não percam.